Vem, 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 chama aquela véi, vai, vem, 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 vem piranha No baile, no baile, no baile de H.C.O. Cristó de era e de raio de lacoste, manda buscar a dama de vermelho Gelo de coco, fecha o camarote Quando é pra trás o bonde tá chegando, invadindo balada junto com os fiel O alt-blite destaque no baile, o Ferrari, Black, Bipo, Nextel Vem com o bonde e forga junto, então vem com nós Que é vida, carteira assinada, sempre registrada Iludindo as bandida, de longe filmando o bonde com o torro As linfetas se assanham, fala, fala pra ela não ficar assanhada Então vem piranha Oi, oi de milhões em milhões, é que a firma tá cantando O que nós gasta em um mês, a sua quadrilha gasta em dois anos Ostentação é o lema dos fortes Baco de cem, joga avanço Agora eu falo pra mim mesmo Será que nós tá forgando? Meu bolso tá um aquário Os cardume no malote O que as bandida gostam É da rica, firme e forte No baile de H.C.O. Cristó de era e de raio de lacoste Manda buscar a dama de vermelho Gelo de coco, fecha o camarote Quando é pra trás o bonde tá chegando, invadindo balada junto com os fiel O alt-flight destaque no baile O Ferrari, Black, Bipo, Nextel Vem com o bonde e Forga junto Então vem com nós Se é vida, carteira assinada, sempre registrada Iludindo as bandida De longe filmando bonde com o toro As linfetas se assanham Fala pra elas não ficar assanhadas Então vem piranha Oi, oi de milhões em milhões É que a firma tá cantando O que nós gasta em um mês, a sua quadrilha gasta em dois anos Ostentação é o lema dos fortes, os placos de cem Joga avanço, agora eu falo pra mim mesmo Será que nós tá forgando? Será que nós tá forgando? Será que nós tá forgando? Meu bolso, meu bolso tão aquário Chama aquele fãs! Vem, vem Vem, 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 tem que irânia Vem, vem, vem Tchau, 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 tchau Vem, vem, vem Vem Vem, vem Vem, vem